A UTF-PR em Pato Branco oferta 12 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento. Para a seleção do meio do ano, os estudantes poderão fazer inscrição para nove cursos. Nós não ofertamos vagas apenas para os cursos de administração, contabilidade e para licenciatura em matemática, porque esses cursos, embora eles tenham sido semestralizados, eles são cursos que a gente chama de semestrais com entrada anual. Então, no total, no campus, nós temos mais de 300 vagas disponíveis para ingresso no SISU do meio do ano. É tudo online. No site sisu.mec.gov.br há o ícone para inscrição. Nilvânia tranquiliza os concorrentes. A questão da concorrência é muito relativa. Ela é muito relativa porque, às vezes, por exemplo, você tem um curso que é mais concorrido, mas a nota de corte é mais baixa. Ou um curso que a concorrência é pequena, é baixa, mas precisa muito ponto. Tem que ter feito uma pontuação acima de 670, acima de 650 para conseguir entrar. E também, uma coisa que é muito importante para tranquilizar os candidatos, para eles saberem, é que o modelo como é o processo hoje, que é através do SISU, então, que usa a nota do Enem, e a UTF-PR, ela usa única e exclusivamente a nota do Enem, não depende só de você, depende muito também dos teus concorrentes. Então, você pode pensar assim, mas eu fiz uma pontuação baixa, eu fiz só 640 pontos, 620 pontos, mas, às vezes, os teus concorrentes fizeram menos ainda. O candidato terá mais que uma oportunidade para ser chamado. Na verdade, a primeira chamada significa que nós vamos convocar os candidatos que conseguiram vaga na primeira rodada. A segunda chamada significa aqueles alunos que não conseguiram a vaga na primeira chamada, mas que talvez consigam se enquadrar em outro curso, ou então, aquele aluno que foi selecionado para a primeira chamada, por algum motivo ele não compareceu para fazer a matrícula, e aquela vaga volta a ser disputada. Ainda não há previsão para o início do segundo semestre. Normalmente, a matrícula de julho, as aulas começam em agosto, né? Esse ano, em função da pandemia, nós vamos primeiro terminar o semestre 2021, né? Para depois chamar esses alunos. Mas o que eu quero avisar a todos é que, embora a gente não vá conseguir começar as aulas dos matriculados nesse processo em agosto, tenho certeza que a vaga de vocês estará garantida e que as aulas, um dia, né, quando nós resolvermos essa situação da pandemia, vocês terão a vaga garantida numa universidade pública, federal, né, gratuita, de qualidade. Obrigada. Obrigada.